O muro dos americanos cria relações cognitivas de tamanho, forma, série, inclusão de classe e subclasse. Onde o indivíduo realiza estas operações cognitivas diante do objeto. Onde o indivíduo realiza estas operações cognitivas de tamanho, forma, série, inclusão de classe e subclasse. Onde o indivíduo realiza esta operação? 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 Onde o indivíduo realiza esta operação?